O que é a Cofessi? Nós estamos na convenção da NAR em Chicago. Estamos aqui com o Sr. Francisco Pester, o primeiro advogado do presidente da Cofessi, e temos seu testemunho para a Opisias. Boa noite. Estamos efetivamente em Chicago, na convenção da Associação Nacional dos Corretores Americanos, e fomos contatados pela empresa Opisas, que veio buscar o apoio institucional do COFESI para o ingresso deles no mercado brasileiro. A gente está estudando essa opção e é interessante notar que a empresa está voltada especificamente para dar suporte aos investidores brasileiros interessados em comprar propriedades nos Estados Unidos. Então haveria uma condição de apoio para cada investidor poder ter apoio logístico, mercadológico, enfim, tudo o que ele possa precisar para fazer o seu investimento nos Estados Unidos. Esse trabalho está sendo informado por essa empresa Opisas para o Conselho Federal, buscando um apoio, dando a importância que a empresa já tem em outros mercados na Europa, em outros lugares do mundo, com muito sucesso, já fazem 10 anos. E agora eles querem oferecer o seu conhecimento ao mercado brasileiro e aos nossos investidores. Mais tarde, provavelmente, nós teremos notícias a respeito, quando isso poderá ser divulgado publicamente. Uma boa noite. Muito obrigado. 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 Obrigado.